O que é graça? Como essa palavra que é tão mencionada, mas talvez tão pouco compreendida, se manifesta na nossa vida nos dias atuais e na nossa vida com a igreja, na nossa vida e na nossa caminhada com Cristo. É isso que nós vamos ver hoje. Vem comigo, vamos juntos, por dentro do texto. Olá, eu sou o pastor Douglas Gonçalves e você está no canal Por Dentro do Texto. Se você está chegando por aqui agora, eu já peço para você também deixar o teu like aí. Se você gostar do conteúdo desse canal, já se inscreve. Nós temos postado vídeos diariamente para te ajudar na compreensão de alguns termos e alguns pontos da Bíblia, assim como indicação de livros, alguns reviews para te apoiar, te auxiliar na sua vida e na sua caminhada com o Senhor Jesus. Tá bom, pessoal? Então, hoje nós vamos falar especialmente sobre um termo em que é muito dito, graça. O que é graça? Nós falamos muito esse termo, mas nós precisamos entender qual o seu sentido real e como isso se aplica na nossa vida. A palavra graça, em português, que no grego é haris, ela basicamente vai trazer o conceito e o sentido de favor imerecido. Pois bem, toda a humanidade caiu juntamente com Adão no Éden e nos afastou de Deus. E nós nos tornamos indignos de receber qualquer favor de Deus. Então, quando Deus nos presta, Ele cuida de nós, quando Ele nos presta qualquer tipo de favor, é o que nós chamamos de favor imerecido. Ou seja, nós não merecemos esse favor, mas Deus, pela sua bondade, pela sua benevolência, ainda assim Ele nos abençoa. Dentro desse conceito, eu quero falar de dois tipos de graça. A primeira graça é a graça comum, ou seja, Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, olhando para o homem que está caído e afastado dEle, Ele concede a este homem algumas bênçãos materiais e isso se aplica a toda a humanidade, ou seja, não há distinção entre o crente e o não-crente. Essas bênçãos alcançam toda a humanidade e também o seu cuidado. O primeiro conceito que nós precisamos compreender é quando Jesus está pregando, e lá no capítulo 5, em versículo 45, no Evangelho segundo escreveu Mateus, Ele diz que o sol, ele nasce sobre os maus e também sobre os bons, assim como também a chuva, ela cai sobre o justo e também sobre os injustos. Paulo, quando ele chega em Listra e ele vai ministrar e falar de Jesus, falar da salvação para aquela cidade, para aqueles homens que estão ouvindo, Paulo vai dizer que Deus, ele deu o sol, deu a chuva e que todos se alegraram dessa graça que foi recebida da parte de Deus. Então, a primeira coisa dessa graça comum é a provisão de Deus para toda a humanidade, o cuidado dele para com a sua criação. Um outro ponto da graça comum é que o homem mesmo não tendo sido regenerado, ele pode gozar dessa graça comum a partir dos seus relacionamentos. Muito provavelmente você conhece pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, que não se entregaram a Cristo, mas tem uma vida boa e tranquila no seu meio social, na sua família, porque mesmo não tendo sido restaurado, arrependido dos seus pecados, ele consegue conduzir a sua vida de uma maneira tranquila. Isso também é uma manifestação da graça comum. Outro ponto da graça comum é que mesmo a pessoa não regenerada, Deus olha para ela e restringe o efeito do pecado na vida do ser humano. Quando nós olhamos para isso, o primeiro ponto que nós precisamos observar é, através de ações diretas, mesmo Labão tendo aborrecido a Jacó, mesmo Satanás tendo tentado Deus contra Jó, nós vemos que Deus, ele coloca um limite nesse agir, nesse operar. Outro ponto da graça comum é que ainda que a pessoa não tenha sido salva, não tenha sido alcançada pelo Evangelho, o Espírito Santo confronta essa pessoa no seu pecado, buscando regenerar a vida desse ser humano. Também isso se manifesta através dos profetas que Deus levanta, de tempos em tempos, para trazer a humanidade de volta para o centro da sua vontade. Outro ponto aqui que é bom nós lembrarmos, que isso também se manifesta através de governos humanos. Paulo disse à igreja que deveriam orar pelas autoridades para que tivessem paz e sossego nessa terra. À medida que você tem um bom governo, à medida que você tem pessoas honestas e íntegras, ainda que não sendo cristãs, governando uma nação, essa nação muito provavelmente gozará de paz, sossego e prosperidade. Então, basicamente, a graça comum, ela é a graça que é manifesta na vida de todo homem, independentemente dele crer no Evangelho, dele ter sido alcançado por Cristo ou não. Isso é concedido a toda a humanidade. E a graça comum, ela é preliminar à graça eficaz. Essa graça que nós chamamos de graça salvívica, a partir do momento em que o pecador se arrepende. Já a graça eficaz, como o próprio nome diz, eficaz, ela resolve o problema. O problema do afastamento entre Deus e o homem. Então, essa graça, especificamente, ela é manifesta na vida daquele que crê, daquele que se arrependeu de seus pecados e entregou a sua vida ao Senhor Jesus e passou a ter uma vida de comunhão com Deus. Diferentemente da graça comum, a graça eficaz se manifesta apenas na vida daquele que crê, porque é necessário que ele creia, ou seja, que ele creia em Jesus como o Filho de Deus. Eu sei que isso é tema para um outro vídeo, mas crer não é apenas saber da existência de Jesus, mas crer está relacionado diretamente com a obediência daquele que afirma crer que Jesus é o Filho de Deus, a obediência às suas palavras e também aos seus mandamentos. Jesus diz lá no Evangelho, segundo escreveu João, que aquele que me ama obedece os meus mandamentos. E especificamente, essa graça, ela é manifesta a partir do convencimento do pecador, a partir do momento em que o pecador, ouvindo a palavra de Deus, porque não há como ser salvo sem a pregação do Evangelho, a partir do momento em que o pecador é alcançado pela palavra de Deus e o Espírito Santo manifesta na vida daquela pessoa de forma salvívica, essa pessoa é alcançada pela graça eficaz, a graça que a salva, a graça que a liberta deste mundo, a graça que a leva para um novo momento de vida e de comunhão com Deus. Então, qual a necessidade da graça eficaz? Em primeiro lugar, é necessário nós compreendermos que ela é necessária por conta do pecado. O pecado afetou o homem de tal modo que ele não pode ser salvo. O homem não é digno de ser salvo. Ele necessita que Deus o salve, que Deus o alcance, que Deus o leve de volta para o centro da sua vontade. Ou seja, por melhor que o homem seja, por melhor que uma mulher seja, por mais íntegro, correto e honesto, nós não podemos ser salvos sem a cruz de Cristo, sem crermos no Evangelho. Então, esse é um ponto específico da graça eficaz. E o que é mais lindo sobre a graça eficaz é que nós, sendo indignos de sermos salvos, ou seja, éramos merecedores da condenação eterna, para que nós tivéssemos acesso a essa graça, Deus envia o seu filho para receber a condenação que você e eu merecíamos. Ou seja, nós merecíamos a condenação. Mas quando Deus manifesta a sua justiça, exercendo o juízo que cabia a nós, no seu próprio filho, na cruz do Calvário, Ele nos dá a possibilidade de sermos salvos, de sermos alcançados. Ou seja, Ele graciosamente nos salva, concedendo essa salvação a partir do momento em que Ele manifesta o seu juízo no seu filho, levando todo o nosso pecado e a nossa culpa. Então, dois pontos importantes para nós entendermos. A graça comum, elas são os bens e o bem-estar nessa terra que é manifesto a toda a humanidade. Todo homem pode gozar de bem-estar e de bens, prosperidade nessa terra. Já a graça eficaz é a graça que se relaciona com a salvação, aquele que creu, aquele que crê no Filho de Deus, aquele que tem a certeza de que Jesus morreu na cruz para salvá-lo, vive e obedece a sua palavra. Tá bom, pessoal? Espero que esse vídeo tenha elucidado aí esses pontos. Se você gostou desse vídeo, compartilha nas suas redes sociais, comenta aqui embaixo o que você achou. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí no canal para nos ajudar e também nos abençoar. Tem outros vídeos aqui que podem abençoar a tua vida. Valeu, pessoal. Obrigado. E até a próxima. Querendo Deus. Deus abençoar a tua vida. E aí Legenda Adriana Zanotto